Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e o vídeo de hoje é um muito pedido pelos espectadores aqui do canal que são os produtos lançados por Sandy Junior. Desde que eu abri o canal, alguém me sugere Leonardo, fala dos produtos, eles tiveram tantas coisas, conta presente, mostra, blá 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 Desde que comecei a falar de Sandy Junior aqui no canal, eu recebo esses pedidos mas eu sempre ficava pensando, mas o que eu vou falar, né gente? Eu vou só falar por falar? Mas eis que um dia fazendo uma live no Instagram, conversando com o pessoal, me veio várias ideias a gente fez quase um brainstorming ali juntos, então se você não me segue no Instagram, me siga arroba Fala Leonardo, porque sempre apareço lá do nada, compartilhando as minhas ideias por aqui pro canal E aí todo mundo me lembrou de produtos bizarríssimos Então se você não me segue no Instagram, me segue, porque eu sempre converso com as pessoas e compartilho as ideias que eu tenho aqui pro canal E aí nessa live vieram vários produtos assim bizarríssimos, alguns que eu nem sabia, eu confesso pra vocês que existiam E aí eu falei, vai ser esse o vídeo, os produtos mais inusitados lançados por Sandy Junior Pra quem não sabe, Sandy Junior ganharam uma fortuna com produtos licenciados Eles tiveram mais de 300 produtos licenciados no auge do sucesso É muita coisa, tinha de tudo, né? Material escolar, perfumaria, cama, mesa, banho, enfim, tinha de tudo, gente E eu só estudava com caderno e fichário de Sandy Junior Tinha que ter vários cadernos pra ter várias capas diferentes de cada coleção E cada ano vinha uma nova coleção, agenda, enfim, isso tudo é meio que fato dado Bonecas, todo mundo sabe disso Fatos dados Posso até fazer um vídeo sobre esses produtos, mas vai ser outro dia Hoje vão ser os inusitados Eu preparei um top 10 pra você, então vem comigo Décimo lugar, óculos de Sandy Junior Óculos mesmo, gente, óculos, olha só Vocês não acham que esse óculos tem super a vibe da época da Sandy Lá naquele ano ali das quatro estações, que eles ficaram bem pop E se arrumavam muito pras premiações, pras aparições públicas Esses cristalzinhos, sei lá o que é isso aí, na lente do óculos É muito Sandy anos 2000, 2001, gente O óculos roxo também O que vocês acham? Vocês usariam ou não usariam? Comentem aqui, quero saber Eu usaria o óculos, eu não usaria o óculos, me conta Eu usaria Nono lugar, nono produto e no resultado de Sandy Junior Eles tiveram o próprio patinete Eu tive patinete, mas não o de Sandy Junior, gente Porque ele tinha que ser o de Sandy Junior Não tive, devia ser caro na época Pra esse produto, eles tiraram fotos com o patinete Pra capa, né? Pra capa não Pra embalagem, pro pacote, sei lá como é que chama do patinete Tinha foto deles andando no patinete Isso não era tão comum, não Porque naquela época, eles tiravam algumas fotos de divulgação E os produtos licenciados usavam aquelas fotos ali Pro patinete, não Pro patinete eles posaram especialmente Devem ter pagado mais ainda pra eles fazerem isso Em oitavo lugar Instrumentos musicais Sandy Junior tiveram sua própria linha de instrumentos musicais Voltados pras crianças, obviamente Eles tiveram guitarra Que eu acho bem bonitinha A guitarra infantil de Sandy Junior Também com umas fotos aí belíssimas, né? Na embalagem E eles tiveram também o próprio teclado Teclado Sandy Junior E mais uma vez, eu tive teclado Mas não era de Sandy Junior Eu tive um teclado mesmo Era um Yamaha, meu pai me deu Mas não era de Sandy Junior, gente Se fosse de Sandy Junior, talvez eu tivesse me interessado mais Porque aquele teclado lá ficou encalhado lá em casa Porque eu não me interessava em tocar, não Mas quem teve teclado de Sandy Junior, gente? Isso não era muito comum, não Aqui no Rio de Janeiro, vários dos produtos que eu vou falar Nunca chegaram, eu nunca vi Confesso pra vocês Eu acho que bombava mais em São Paulo alguns produtos Mas o teclado Sandy Junior Eu não lembro de nenhum amiguinho, ninguém que tivesse Se vocês tiveram, gente, me conta O teclado deveria ser caríssimo Uma música Não E quer tocar com o Sandy Junior? Tá contratado Com o novo teclado Cassio e Sandy Junior Todo mundo dá um show Com suas teclas luminosas É fácil aprender e muito divertido tocar E você? Quer tocar com o Sandy Junior? Sétimo lugar Esse é o máximo Gente, secador de cabelo da Sandy Secador de cabelo By Sandy Gente, tudo que existia Metiam ali no homem de Sandy Junior Cara deles O secador da Sandy O secador da Sandy Com Sandy by Dive Uau Fica todo mundo Segundo Sexto lugar Produto inusitado De Sandy Junior Discman Vocês sabem o que é Um discman Não, todo mundo que visita aqui o canal Sabe, né? Vocês têm a mesma idade que eu Vocês sabem sim Discman Era tipo Como eu posso explicar isso Pra galera Pra galera jovem, né? Era um lugar onde você colocava Era um lugar portátil A gente considerava portátil aquilo Que você botava o CD E você podia sair pra tocar Tinha o Walkman Que você colocava fita E ouvia a rádio E o Discman Era uma evolução Tipo assim Moderníssimo Que você colocava o CD E quando você ia viajar De carro Alguma coisa Você levava vários CDs Tinha um porta-CD Então era tipo um trambolho Que você levava E você botava o CD ali No Discman No seu fonezinho E você ia ouvindo aquilo Só que era grande, né? E ficava uma voz meio pesada Assim Depois que inventaram O MP3 Player Enfim Música no celular Revolucionou tudo isso Mas na época Era o que tinha Quinto lugar Já falei sobre ele Aqui no canal Você pode ver um vídeo Aqui inteirinho Sobre isso Celular de Sandy Júnior Lançado pela Claro A empresa Claro Fez com a Siemens Um celular De Sandy Júnior Com ringtones especiais A silhueta deles Na capa laranja Enfim Show exclusivo Pra compradores Do celular Enfim Bombou super Eu tenho aqui Alguns áudios Do celular Vou botar pra vocês ouvirem O celular tá tocando, hein? Ei Você não tá me ouvindo? Vou falar mais alto, então Alô? 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 Atende o celular Ah, não? Esse aqui é muito divertido Aqui é a Sandy Alô? Aqui é o Júnior Você não vai deixar a gente Aqui esperando, né? Atende o celular, vai Atende Atende, aê Atende Atende Eu amo Eu amo Amo Vocês acharam que o celular é, tipo assim, muito inusitado, né? Tipo assim, quem tem o próprio celular? A Britney teve um celular dela? A Madonna teve um celular dela? A Lady Gaga teve um celular dela? A Ivete Sangalo teve? A Ivete Sangalo teve? Acho que ninguém teve, né? Sandy e Júnior tiveram o próprio celular É outro nível, Brasil Mas eles tiveram também notebook Notebook, amor Porque o quê? Modernos Modernos Era, tipo assim Lançou notebook Então vamos fazer o infantil De Sandy e Júnior também O mundo pensava assim Se existe Vai ter de Sandy e Júnior Era isso, amor Existiu aqui Lançou uma coisa nova no mundo Lança de Sandy e Júnior também E teve o notebook De Sandy e Júnior Eu nunca nem vi isso na minha vida Nunca vi ele vendendo nas lojas Vocês viram? Vocês conhecem? Alguém que tenha? Vocês tiveram? Comenta aqui Que produtos inusitados Vocês tiveram de Sandy e Júnior? Gente, por quê? Eu tinha o básico Eu tinha toalha Eu tinha lençol Eu tinha todos os postres Óbvio, eu tinha agenda Caderno Caneta O que mais que eu tinha de Sandy e Júnior? Não lembro agora Mas eu tinha várias coisas Mas as coisas mais normais, né? Tipo Agora a gente tá falando de notebook É muito louco isso, né, gente? Mas não pensem que isso é o mais louco Porque tem mais Terceiro lugar Sandy e Júnior lançaram o próprio cartão de crédito Gente Isso foi um surto coletivo Isso foi o quê? Cartão de crédito Pensando que o público de Sandy e Júnior Era crianças e adolescentes É bem louca a ideia, né? De um cartão de crédito Mas era um cartão de crédito pré-pago Então seu pai e sua mãe Colocavam ali um dinheiro E você podia usar como débito, né? Você usava como débito, na verdade Mas era um cartão, né? E um cartão de crédito Que eu quero dizer Mas era pré-pago Então era débito, né? Na verdade Mas pra criança e adolescente Passavam como crédito, sim E aí Teve coletiva de lançamento Foi um super lançamento Parceria com a Bradesco Também teve show na época Pra Bradesco Enfim Foi uma coisa, assim, grande na época Eu quis esse cartão Com certeza quis, sim Porque era um cartão com a cara deles, né? Pra quem colecionava fotinhos cortadas da revista Queria ter, sim, um cartão com a cara deles Mas minha mãe falou que não Que não existia isso De adolescente ter cartão de crédito Era loucura Não entendeu a proposta, né? Que era pré-pago Fiquei sem Quem teve o cartão de crédito? Bradesco Sandy Júnior Gente Ah, e esse eu confesso que eu queria De todos que eu falei até agora Esse Eu queria mesmo Mas Sandy Júnior foram além, meu amor Sandy Júnior tiveram eletrônicos Brinquedos Instrumentos musicais Cartão de crédito Mas tiveram também Alimentícios Produtos alimentícios Em segundo lugar Achocolatado Sandy Júnior Gente Isso não existiu no Rio de Janeiro Eu quero saber Quem conhece Quem tomou esse achocolatado E qual cidade vocês vivem Eu sei que em São Paulo teve Provavelmente Campinas também Porque As pessoas que me falaram São desses lugares Mas aqui no Rio de Janeiro Amor Não existiu mesmo Achocolatado De Sandy Júnior Se bem que eu nunca fui fã De achocolatado Eu não era fã De leite em geral Mas se fosse de Sandy Júnior Provavelmente eu ia querer tomar Né? Não teve no Rio Tem certeza que não teve no Rio Se alguém do Rio Me disser que teve achocolatado Do Sandy Júnior Eu vou ficar bem bolado Porque eu não meco Mas existiu isso Gente Achocolatado do Sandy Júnior Era bom Vocês que tomaram Era bom Primeiro lugar Se tem achocolatado Se tem uma achocolatada Tem que ter o que? Leite Eles tiveram o próprio leite Leite Sandy Júnior Gente Não riam Gente Com certeza foi um surto coletivo Né? Que épocas foram essas? O Leite Sandy Júnior A gente tem o que? A gente tem Parmalat A gente tem o que? L.E.G. A gente tem o que? Sandy Júnior Leite Sandy Júnior Eles tem uma fazenda Logo eles tem Leite Sandy Júnior Sim Existiu isso Gente Quando me contaram Eu não acreditei Até que eu recebi a foto É chocante Eu sei Mas existiu É verdadeira É verídica Gente O vídeo ia terminar agora E eu percebi Que eu não falei De outro produto Muito inusitado Sandy Júnior Tiveram também O próprio Desodorante Então esse aí É um produto bônus Para esse vídeo aqui Desodorante Sandy Júnior Lançado pela Avon Quem usou? Fazia efeito? Me diga Ai que loucura Gente Se você conhece mais Algum produto inusitado De Sandy Júnior Manda pra mim Manda as fotos Manda lá no Instagram Arroba Fala Leonardo Que eu adoro Posso fazer mais um vídeo Que produto ficou faltando Contar aqui? Que produto Tinha que estar aqui Nessa lista Me conta Me diga O que que você teve De Sandy Júnior Que é muito inusitado Me diga também Mas estamos falando aqui De produtos oficiais A gente sabe Que teve muita coisa pirata Mas aqui só vale Oficial Tá bom Se você gostou desse vídeo Curte aqui Para que eu continue Fazendo mais vídeos Sobre Sandy Júnior Se você é fã da dupla Se inscreve no canal Para receber todos os vídeos Toda semana Aperta o sininho Para ser notificado É isso Me segue no Instagram Beijão